Vários ministros lamentaram a morte de Eduardo Campos, candidato à presidência e ex-ministro. Nós vamos conversar agora com a repórter Daniela Almeida, que está no Palácio do Planalto e de lá tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Até o momento foram emitidas mais de 10 notas de pesar pelo governo federal lamentando a morte do político Eduardo Campos. Entre elas, está o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Em nota, ele diz que se associa à dor da esposa de Eduardo Campos, Renata, à dos filhos, da família, dos amigos e dos correligionários. Já o ministro da Fazenda, Guido Mântega, lamenta, segundo ele, a perda súbita e prematura do ex-governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Mântega se solidariza à dor de familiares e também de todas as vítimas desta tragédia. Sobre Eduardo Campos, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o Brasil perdeu nesta quarta-feira um homem público dedicado, defensor intransigente da democracia e de uma sociedade mais justa e fraterna. Já o Ministério da Defesa aponta que o ministro Celso Amorim recebeu a notícia com profunda consternação. Emitiram nota também o ministro do Turismo, Vinícius Lages, o presidente da Embratur, Vicente Neto, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, entre outros. Renata.